Olá pessoal, a gente está aqui no loteamento Araucárias, no município de Baiti, norte do Paraná. Como sempre falamos, a rainha das colinas, a cidade rainha das colinas. Estou aqui bem no final do loteamento, só para mostrar um pouquinho para vocês do panorama. Na frente a gente vê bastante colinas, fazendas produtivas. Aqui um pouquinho do panorama. Essa é a rua principal, é o final da rua principal, ela termina aqui. Os sistemas de manilhamento, de águas, tudo já está ligado. O sistema de iluminação do bairro também, pessoal, já está pronto. Tudo com luz LED, a noite aqui está super bonito. A gente consegue ver a cidade lá na frente, deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês. São cinco minutinhos de carro até no centro da cidade. É um município pequeno, do interior do estado, são 30 mil habitantes aproximadamente. Aqui foi asfaltado recentemente, tá pessoal? As próximas etapas agora serão pintar o meio fio, faixa de pedestre. Vai ter também as placas com os nomes das ruas. Nas esquinas, por mais que é uma região de colinas, a topografia parece bem agradável. As ruas são ruas de oito metros, então vão ter lotes assim dos dois lados. Muitos lotes já estão vendidos, ainda temos alguns lotes disponíveis. Já teve investidor que veio aqui, já comprou bastante lotes para fazer casas também. A tendência é que quando liberar a obra aqui, será de bastante casas novas, né? Então vai editar um novo segmento, uma nova região da cidade. Vou mostrar um pouquinho essa rua. Essa é a rua principal. Essa rua, ela leva a primeira etapa do loteamento Araucárias, lá da frente, onde já tem bastante casas, moradores. Deixa eu ver se eu dou um zoom lá na frente para mostrar para vocês, ó. Tem gente construindo, tem gente que já construiu. Tem algumas ruas que faz assim. Daqui a pouco eu vou dar uma volta de carro para mostrar um pouquinho mais para vocês. E aqui é um ou outro acesso da cidade, aqui pessoal. A rua novinha também. Aqui a gente chega aqui, mais uns 500 metros, a gente chega na avenida principal da entrada da cidade, onde está sendo revitalizado uma nova entrada da cidade. Estamos bem pertinho aqui. No final do vídeo eu vou colocar umas imagens aéreas, vocês vão conseguir ver bem também. Rede de esgoto já está ligada, né? Já está feita. Então nos próximos meses, eu acredito que a obra vai estar concluída. Previsão de entrega dela até o ano que vem, agora já, né? Ano de 2024. E tem lotes aqui, viu pessoal? Parcelados, facilitados, direto com o dono do loteamento. Então mesmo você que é autônomo ou não tem renda comprovada, não tem problema. O dono do loteamento faz com uma entrada e o saldo parcelado em até 180 vezes. Nós estamos entre uma parte da cidade e a fazenda. Você vê que é uma parte bem bonita. Uma vista panorâmica bonita, um lugar incrível, uma região de interior. Então para você que busca viver no interior, essa é uma oportunidade para você dar o primeiro passo, né? Tem lotes com desconto também bom à vista. O dono dê um desconto à vista, caso alguém queira fazer o pagamento à vista. E se quiser comprar parcelado também, dá. Beleza pessoal? Vamos colocar no final do vídeo as magéria. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento para mostrar um pouquinho mais para vocês também. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento para mostrar um pouquinho mais para vocês também. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento para mostrar um pouquinho mais para vocês também. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento para mostrar um pouquinho mais para vocês também. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento para mostrar um pouquinho mais para vocês também. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta aqui pelo loteamento. E agora eu vou dar uma volta. E agora eu vou dar uma volta.